Pra falar todas as quebradas né cachorro É isso mesmo, começar por ela Novinha do Elipa tá pensando que eu sou bobo Novinha da Maconi tá pensando que eu sou bobo Novinha do Paredão tá pensando que eu sou bobo Novinha da VB tá pensando que eu sou bobo Depois da meia noite, depois da meia noite Eu vou te passar o rodo Novinha do Elipa tá pensando que eu sou bobo Novinha da Maconi tá pensando que eu sou bobo Novinha do Paredão tá pensando que eu sou bobo Novinha da VB tá pensando que eu sou bobo Depois da meia noite eu vou te passar o rodo Novinha do Paredão tá pensando que eu sou bobo Novinha da VB tá pensando que eu sou bobo Depois da meia noite, depois da meia noite Eu vou te passar o rodo Mulher, o que que é isso novinha Enquanto você me chupa, eu chupo sua amiguinha O que é isso novinha Enquanto você me chupa, eu chupo sua amiguinha